A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e respondi consciente, aqui estou. Cristão batizado, na fé renovado, viverá missão. No Brasil, já somos 30 milhões de idosos, que junto com uma infinidade de pessoas portadoras de enfermidades, constituem uma significativa parcela da nossa sociedade. Vamos conhecer o testemunho dos irmãos e irmãs, que fazem parte do grupo de idosos e enfermos missionários. Sou Maria José Ribeiro, sou missionária leiga do grupo dos enfermos missionários. Esse grupo lembra lá da minha avó. Então é assim, é edificante. Às vezes você vai fazer uma visita, a gente sai de casa assim, cansada, desanimada. Chega lá, você vê aquelas pessoas naquela situação, você sai de lá renovado. Às vezes a gente sente, às vezes, até, né? Dizem, meu Deus, né? Aquelas pessoas naquela situação ali, alegres, recebem, a gente vem. Costumam cochichar no ouvido da gente assim, que bom que você veio. Gente, aquilo é gratificante, é muito bom. A fé é tudo. A fé é tudo. Às vezes a gente pensa assim, nossa, como? Ah, não era eu, mas é Deus. Que dá a gente coragem, né? Para a gente ir àquele que não pode caminhar com a gente. Muitas das vezes, aquele que está lá acamado, ele passa muito mais coragem e fé para a gente do que às vezes a gente que está na caminhada. Na verdade, a gente recebe o evangelho dessas pessoas. Elas vivem o evangelho no dia a dia da vida, criando as famílias, criando os filhos, educando, passando as dificuldades. E muitas delas, muitas delas sem ler, sem saber ler, sem conhecer as escrituras, o que diz no pé da letra, mas eles entendem o que diz na vida, no dia a dia da vida. Então, é um evangelho vivido, é um evangelho encarnado. E a gente só partilha. Partilhar do evangelho para as pessoas é partilhar a vida, porque a vida da gente é missão. Com eles, a gente entende isso, que a vida, ela é uma missão. Tudo em torno da vida da gente, o que nós fazemos, onde nós estamos, é sinal do evangelho. Então, a gente passa a ver um evangelho no outro. E a gente procura também trabalhar, aprofundar também na palavra de Deus, né? E temas que são do cotidiano da vida deles, né? De saúde, de bem-estar, de convivência, né? E, às vezes, também das necessidades da diversão, porque o ser humano é o ser integral, né? Esperança, alegria, entusiasmo, autocuidado. E é o que propõe o evangelho. Eu vim para que todos tenham vida, que tenham vida em plenitude. Então, essa é a mensagem central ali. Vida em todos os sentidos. Para mim, é uma graça poder participar deste grupo. Eu nasci e fui criada pela minha avó. Então, eu convivi com o idoso a minha vida toda. E minha mãe hoje é enferma também, participa do grupo. Meus pais já são idosos. E participar deste grupo está ao lado das pessoas nessa sociedade descartável. Que, às vezes, enquanto a pessoa tem algo a oferecer, ela está ali junto, está na ativa. E a gente vê que o idoso e o enfermo, às vezes, ele não tem muito o que oferecer no sentido de ter. Mas eles oferecem para a gente o ser deles. Então, isso para mim é... Não consigo me expressar em palavras. Mas é gratidão mesmo de ter a oportunidade de conviver com essas pessoas que têm uma fé gigantesca. Na alegria ou na dor, refiremos ao Senhor. Discípulos, missionários, recaminham ao encontro do Senhor. Eu sinto muita felicidade, né? Através de você estar aqui, nós vamos ficar mais animados. E sempre esperando o que não é só hoje. Vai ser hoje e sempre. As suas visitas.